Oi, aqui é a Gisele, vim mostrar pra vocês as novidades da semana da Nanar's Gym. Começando por esse modelinho masculino, é a modelo Slim, carinha, com bastante lycra, tá? Bem confortável. Aqui tem o modelo do traço dela, bem linda, de trás do bolso. Uma ótima opção pro dia dos pais, tá? Aqui tem um outro modelinho que chegou a reposição da preta, também bastante lycra, tá? Bem confortável. Aqui o modelo do traço dela, muito linda. Todas elas com bastante conforto e bastante lycra. Agora, as femininas que chegou hoje na Nanar's Jeans, começando por esse modelinho da Skinny, preta. Muito linda, tá, pessoal? Essa tem detalhes embordadinho no bolso, também com bastante lycra, bem confortável, cos alto. Eu vou deixar aqui do ladinho, pessoal, uma foto dela vestida, mostrando como fica. Ela veste super bem, fica linda. Também eu tenho esse modelinho aqui, da Skinny, modelinho mais do tom ácido, escura, revestido em botão de jeans. Também muito linda, com bastante lycra, tá? Também vou deixar aqui uma fotinho dela. Aqui eu tenho esse outro modelinho, também um jeans escuro, com detalhes indestroide no joelho, que agora tá bem em alta. Ela é a bumbum com bastante lycra, tá? Bem confortável. Também vai ter uma fotinho aqui do lado que eu vou deixar. E também eu tenho esse modelinho aqui na Skinny, em tom azul escuro, muito linda. Também bastante lycra. Todas são cos alto e são modelo a bumbum, tá? O pessoal, veste super bem, muito confortável. E a gente vai ter elas disponíveis no catálogo, lá vai ter os valores. Lembrando que o atacado mínimo são de 10 peças. A gente vende pra todo o Brasil, pode fazer uma visita em nossa loja física. Lembrando, pessoal, que assim como eu mostrei esses modelinhos, temos vários outros modelinhos na loja. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.